Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí do nosso plantão, do nosso boletim informativo do auxílio emergencial. E mais uma vez trago um vídeo tirando dúvidas de vocês a respeito dos pagamentos do auxílio emergencial. Teremos aí mudanças no Caixa Tem na sexta parcela e é muito importante que eu fale aqui pra vocês. Mas é claro também, eu tenho que tirar dúvida principal sobre o valor da sexta parcela. Parece algo bobo, mas muitas pessoas pelo que eu vejo ainda estão com dúvidas aqui no canal, pessoal. E é muito importante que eu traga todas essas informações pra vocês, que vocês fiquem cientes tanto das datas, por isso eu vou apresentar o calendário oficial pra vocês, todas as datas bonitinho, certinho. E o valor, é claro, falarei pra vocês também neste vídeo. Tá certo, pessoal? Deixa o seu like, é muito bacana, é muito importante, não custa nenhum segundo, então já clica aí no vídeo, deixa o seu comentário aí se você curtir as informações. Não se esqueça de clicar no botão inscrever-se abaixo, ajuda muito na divulgação aqui do vídeo. Clique no botão também de ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que eu lanço aqui, tá certo? Sem mais enrolação, vamos então agora pras informações que estão muito importantes neste vídeo. Assista até o final, porque senão você pode acabar perdendo alguma informação de relevância. Bora lá pras informações. Bom pessoal, pra começar então, vamos mostrar o calendário pra vocês. Muitos ainda estão com dúvidas, não sabem quando vão receber a sexta parcela, dado o fato que a quinta parcela já está finalizando, e todos já querem saber, já estão ansiosos para a sexta parcela. E aí começam a surgir diversas informações pra tudo quanto é canto, que vai aumentar pra 600, que o valor vai subir, então eu quero tirar as dúvidas de vocês a respeito disso. Falaremos dos valores ainda nesse vídeo, mas pro final, vamos começar com o calendário completo da sexta parcela. Você que vai receber, já pega aí uma caneta, anote quando vai cair pra você essa sexta parcela, lembrando que na sexta parcela também terá aquela análise da data prévia, pra verificar que quem recebeu a quinta parcela ainda está elegível, ou seja, ainda está em condições financeiras, não aumentou sua renda, está da mesma forma sua renda para receber a sexta parcela. Então essa análise da data prévia também acontecerá na sexta parcela, tá certo pessoal? É muito importante que eu diga isso, pra que vocês fiquem cientes em relação a tudo isso, tá certo? Bom, então vamos agora para o calendário da sexta parcela do auxílio mercial completo. Calendário de pagamentos, calendário de saques e calendário também para o público do Bolsa Família. Bora pras informações. Bom pessoal, o Bolsa Família sempre tem aquele privilégio, né? Pode sacar assim que recebe, já pode sacar os valores. E a sexta parcela para o Bolsa Família segue o calendário do programa, tá certo pessoal? Não tem mudanças. Vai começar no dia 17 de setembro, numa sexta-feira, para os beneficiários com o NIS terminado em 1. No dia 20 de setembro recebe os beneficiários com o NIS terminado em 2. No dia 21 de setembro os beneficiários com o NIS terminado em 3. Dia 22 de setembro recebe aí a sexta parcela os beneficiários com o NIS terminado em 4. Dia 23 de setembro os beneficiários com o NIS terminado em 5. 24 de setembro os beneficiários com o NIS terminado em 6. 27 de setembro os beneficiários com o NIS terminado em 7. 28 de setembro os beneficiários com o NIS terminado em 8. 29 de setembro os beneficiários com o NIS terminado em 9. E dia 30 de setembro é o último pagamento da sexta parcela para o Bolsa Família Para aqueles que tem o NIS terminado em zero Tá certo, pessoal? Bom, e agora o calendário para o público em geral Aqueles que não fazem parte do Bolsa Família Vale lembrar a vocês o seguinte, pessoal Quem pediu contestação nesta quarta parcela ou nesta quinta parcela Quando começar a sexta parcela, se vier a ser aprovado Nessa análise que eu acabei de falar para vocês da data breve Vocês receberão as parcelas que perderam todas de uma vez na sua data de nascimento Quando você deveria receber a sexta parcela sendo aprovado E recebendo as parcelas anteriores, sendo aprovado na sua contestação Você receberá tanto a sexta parcela na sua data de nascimento Como também as datas anteriores que você perdeu Então se você fez a contestação na quarta parcela Não recebeu a quarta nem a quinta Sendo aprovado, você recebe na sexta parcela A quarta, a quinta e a sexta, tudo de uma só vez Tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso Para resumir, você sendo aprovado em uma contestação Você recebe todas as parcelas que você perdeu anteriormente Tá certo? Deixa o like aí se você entendeu essa informação Comente abaixo se você não entendeu Que eu vou tirar as dúvidas que vocês possam ter Tá certo? Vamos então para o calendário da sexta parcela Para quem não é do Bolsa Família Vai começar no dia 21 de setembro Para os nascidos em janeiro Dia 22 de setembro Para os nascidos em fevereiro 23 de setembro Para os nascidos em março 24 de setembro Para os nascidos em abril 25 de setembro Para os nascidos em maio 26 de setembro Para os nascidos em junho 28 de setembro Para os nascidos em julho 29 de setembro Para os nascidos em agosto 30 de setembro Para os nascidos em setembro 1 de outubro Para os nascidos em outubro Dia 2 de outubro Para os nascidos em novembro E dia 3 de outubro para os nascidos em dezembro este é o calendário de crédito ou seja, no Caixa Tem para os beneficiários do auxílio emergencial e aí depois tem o calendário de saque da sexta parcela para esse mesmo público vai começar no dia 4 de outubro para os nascidos em janeiro 5 de outubro vai poder sacar os nascidos em fevereiro e março 6 de outubro vai poder sacar os nascidos em abril 8 de outubro vai poder sacar os nascidos em maio 11 de outubro vai poder sacar os nascidos em julho 13 de outubro vai poder sacar os nascidos em julho 14 de outubro vai poder sacar os nascidos em agosto 15 de outubro os nascidos em setembro 18 de outubro os nascidos em outubro e dia 19 de outubro vai poder sacar tanto os nascidos em novembro como os nascidos em dezembro então este é o calendário para o público referente a sexta parcela bom pessoal, agora uma outra informação que eu fiquei de falar para vocês no início do vídeo mudanças no Caixa Tem o Caixa Tem, como todos sabem quem tem o seu número cadastrado receberia uma mensagem do WhatsApp da Caixa informando sobre calendários da quinta, sexta e sétima parcela foi uma novidade anunciada na quinta parcela do auxílio inicial que está acontecendo agora no momento mas essas mensagens aí não é uma obrigação você não precisa receber essas mensagens aí para receber o auxílio não é um requisito e inclusive pouquíssimas pessoas receberam essas mensagens tá bom pessoal? então a mudança principal é que mesmo as pessoas que tem o seu número cadastrado no Caixa Tem não estão recebendo essa mensagem e você pode ficar despreocupado quanto a isso isso não serve para nada tá pessoal? é apenas mais uma inserção de linguiça aí da Caixa para informar mais informações e deixar as pessoas ainda mais confusas os calendários são esses que eu trago para vocês todos os dias inclusive acabei de mostrar o calendário para vocês e vocês não precisam se preocupar quanto a essas mensagens via WhatsApp via WhatsApp que a Caixa iria enviar aos beneficiários tá certo pessoal? e bom para finalizar o valor vai aumentar? qual o valor da sexta parcela? que é o assunto principal de fato o valor pessoal é esse que está na tela para vocês este é uma informação aí e um documento oficial do site do Ministério da Cidadania que eu estou compartilhando com vocês então os valores permanecem até o fim do auxílio emergencial tanto para o público do Bolsa Família como também para quem não é do Bolsa Família desta forma que vocês estão vendo aí na tela R$ 250,00 para as famílias R$ 375,00 para a mulher-chefe de família monoparental e R$ 150,00 para indivíduos que moram sozinhos tá certo pessoal? bom espero que vocês tenham gostado dessas informações informações que eram necessárias que eu dissessem para vocês tem muitas pessoas ainda com dúvidas mas eu espero pessoal e peço encaricidamente compartilhe esse vídeo para que ninguém fique com dúvidas de assuntos como esse que deveriam ser simples e fáceis de entender e que todos já deveriam estar sabendo disso mas espero que com isso vocês entendam compartilhe deixe o seu like pessoal compartilhe muito esse vídeo para que todas as pessoas que estão com essa dúvida tenham suas dúvidas aí sanadas tá certo? um grande abraço a todos vocês muito obrigado por acompanhar mais um vídeo fiquem todos com Deus e até a próxima tchau tchau